tem lá a marca de serasa e tal e o pessoal vende esses cursos para poder ganhar maior escola compra meu escuto meu curso que em sete dias o score vai aumentar olha mágica funciona hein compra o meu curso que meu curso vai te dar mil pontos aí foi um depoimento de pessoas que compraram o curso e que deu então essa é só aumentar pontos o senhor você não tem um site que mostra tudo isso é de graça sem ter que pagar para ver o que é o score e quando o consumidor muitas vezes vai até o mercado e ele não encontra por exemplo a pontuação que a serasa é indica muitas vezes é pode ser que aquela instituição não consulte o score da serasa essa é uma possibilidade então como a gente até mencionou anteriormente é existem outras outras instituições que informam o score de crédito do consumidor mas é na grande maioria das vezes o com o crédito quando o banco vai analisar ele leva outros fatores em consideração de consideração que podem fazer a pontuação dele divergir da nossa então assim é isso não quer dizer que o consumidor não seja um bom pagador o que a serasa é está sugerindo para ele de pontuação é um é uma pontuação correta os hábitos deles são positivos e ele tem bons hábitos de pagamento e de e de honra e de e de honrar as suas obrigações financeiras mas muitas vezes as outras instituições elas levam outros atributos em consideração que pode fazer essa pontuação ser diferente do que a nossa é apresentada só te complementando Wesley não é muitas não é algumas vezes é sempre eles usam muito mais informações além do que o score da serasa o score da serasa ele é um pedaço da política de crédito das instituições então eles olham o quanto o consumidor ganha versus o quanto ele tem de comprometimento então o consumidor ele ele paga celular ele paga cartão de crédito então quanto da sua renda está comprometida com em dívidas né dívidas do dia a dia que seja a sua conta o que quer que seja então eles olham renda eles olham é capacidade de pagamento tem n coisas que eles olham né que muitas vezes a gente aqui não tem informação para compor o score do consumidor entendeu então o score da serasa é uma parte da política de crédito das empresas então ela eles nos consultam e mais n outros lugares para tomar decisão de emprestar ou não é o dinheiro para o consumidor eu eu aqui no canal eu sempre falo ali pessoal que a gente não pode ficar se apegando apenas ao score do serasa né porque existem por exemplo instituições financeiras que trabalham com outro tipo de virou e aí eles estão trabalhando com um tipo de cartão de crédito um tipo de empréstimo que puxa desse outro virou só que eles falam porque sempre do serasa é o maior né o pessoal usa o score do serasa é o melhor score né então eu falo só o score do serasa por ser o primeiro também na mente das pessoas serasa é o score né quando fala de serasa hoje fala de score né então as pessoas hoje elas batem muito forte ao score do serasa é 980 que que eu posso conseguir com isso e eu recebo muitas perguntas assim é com score de 980 qual que é o meu limite que eu posso conseguir com o banco né e não tem nada a ver isso né o score com o limite de cartão com o limite de empréstimo com o financiamento né porque cada instituição financeira determina as formas de fazer o cálculo de aprovação de crédito ou não e como vocês bem disse né a ferramenta não é uma ferramenta para aprovar o crédito sim uma ferramenta de apoio né que vai dar um norte ali para a análise do crédito né a gente sempre nas nossas comunicações a gente traz para o consumidor essa ideia que o score ele tem que ser o seu indicador de saúde financeira né é diferente de definir qual é o limite do cartão de crédito que o banco vai te oferecer ele disse os hábitos de pagamento que você tem e os seus hábitos financeiros de acordo com o mercado são hábitos saudáveis indicam que você é um bom pagador e consegue cumprir com as suas obrigações e isso é no mercado vai ser um ótimo indicativo para uma empresa que ainda não tem nenhuma informação sobre você que ainda não te concedeu nenhum tipo de produto ou de ou serviço é financeiro para te conceder esse primeiro serviço então quando você chega numa empresa sabendo que o seu esporte da da serasa é 980 você já vai sabendo que olha é o mercado vai ter de acordo com o score da serasa uma visão de que eu tenho bons hábitos de pagamento mas talvez como talvez não né com certeza como a aline colocou as instituições vão usar ele outras informações que podem gerar para você uma pontuação diferente ou talvez a aprovação ou não desse crédito gente vocês viu aí né que nós estamos falando de assuntos com pessoas que são especialistas do assunto né então não tem aqui é ladainha é que é o achismo é coisas que são reais de pessoas que trabalham com isso que vocês estão vendo depois no off-line vocês vão ver que vai dar um boom vocês estão vendo a oportunidade de vocês de ouvir as pessoas que são especialistas no assunto eu vou entrar em algum outro ponto aqui e muitos chegou na gente também é o assunto de comprar um curso Wesley Aline se a serasa vende esse curso porque muitos na internet é oferecem cursos que o serasa é tem lá a marca serasa e tal e o pessoal vende esses cursos para poder ganhar maior escolar compra meu escuro meu curso que em sete dias seu score vai aumentar olha mágica funciona hein compra o meu curso que meu curso vai te dar mil pontos aí foi um depoimento de pessoas que compraram o curso e que deu então essa é só aumentar pontos o serasa não tem um site que mostra tudo isso é de graça sem ter que pagar para ver o que é o score exatamente esse é um ponto muito importante tá é ótimo essa abertura que a gente tem aqui na no seu canal leandro para falar sobre isso assim não existe fórmula mágica se você quer é ter bons bons insights boas informações sobre gestão financeira educação financeira para busque sempre os canais oficiais da serasa nós temos o blog da serasa o serasa ensina todos os nossos canais oficiais até mesmo nosso instagram as nossas redes sociais sempre trazem dicas de comportamento financeiro de educação financeira de como você faz para melhorar é o seus hábitos e assim conseguir melhorar a sua pontuação de crédito mas assim não existe mágica tá se você quer é melhorar o seu score e você quer saber mais sobre como é mudar as suas os seus hábitos e conseguir é essa melhor gestão para aumentar a sua pontuação procure sempre os canais oficiais da serasa é sempre aqui que você vai conseguir é consumir esses conteúdos de qualidade de forma gratuita é e com bastante certeza de que é algo sólido e além de tudo isso também tem toda a ideia até sobre negativações e negociações de dívida que eu acho que vale a pena ali falar aqui que é sempre busque os canais oficiais da serasa que é conteúdo de educação financeira vem atrás do serasa ensina vem atrás dos nossos portais e dívidas também sempre procure os canais oficiais da serasa é assim o leandro infelizmente a gente sabe que tem bastante oportunistas né que acabam é o tempo todo usando o nome da serasa para fraudar os consumidores né seja é vendendo o curso de esporte como como você mencionou então assim a compra o curso e e aumente seus cornes existe a serasa não fez isso né é ou ou via whatsapp oferece a negociação de uma dívida a gente sabe poxa vida o consumidor já tá com aquela dívida aí tem o canal oficial né o que que a gente ninguém deve para serasa né as pessoas devem para as instituições para as empresas a serasa intermedia a negociação entre o consumidor e o credor né entre a empresa e o consumidor então é bem importante ter a certeza com quem tá falando porque não não tem como pagar o curso e subir o score é paga o curso e limpo seu nome não tem não existe isso é oportunista e aí o consumidor vai cair em fraude e no fim das contas a gente acaba meio sem ter o que fazer aqui né a gente todos os dias a gente derruba diversas páginas diversos os sites diversos celulares o tempo todo tentativa de fraude tentativa de fraude e gente que fala muita coisa né é porque sabe que os consumidores enfim acabam ficando sensíveis né quando precisam de crédito então vai buscar ajuda de toda forma e as pessoas se aproveitam para falar um monte de abobrinha né né que não tem nada a ver e muita gente acaba caindo em golpes aí né você sabe a Aline e o que o que é mais triste nessa parte assim que a gente também aqui faz muita defesa aqui no nosso a gente tem a nossa vida né que o blog o Instagram o nosso Tik Tok e o nosso canal do YouTube né e a gente tá sempre falando pessoal pelo amor de Deus se vocês querem saber de score mata até os contatos do serasa né você tem as ferramentas que vão falar para vocês o que que é isso mas eles parece que pegam na parte da ferida da pessoa que aquela parte mais sensível né a pessoa tá desesperada ela quer um crédito aqui é um cartão ela quer um financiamento comprar uma casa e aí vem essas ladainhas aí da internet que realmente é terrível né mas fica aí o alerta para vocês estão assistindo aqui que vai ver depois do offline e não não existe bola de cristal e mágica tá vai gastar o dinheiro em 300 e tem gente ou só para você ter ideia Aline chegou um e-mail para nós de um membro chorando né ele mandou um áudio que pagou 1500 reais no curso para aumentar o score e tirar o nome do SPC aí chega na gente não tem mais o que você fazer depois eu só pagou para isso né E aí nós explicamos gente mas por que que vocês fazem isso porque existe o site do serasa lá dentro tem lá você tudo que tem no serasa score fale conosco é tire suas dúvidas como aumentar o score como pagar suas contas em dia né então da mesma forma que encontrou esses picaretas é a a mesma o tempo que teria de pesquisar o que é o correto né e aqui eu falo muito isso pessoal não cai nessas armadilhas do golpe da internet que tá cheio né hoje a rede ela tá lotado essas porcaria né mas fica o alerta para vocês vocês estão vendo de novo eu repito isso vocês estão tendo a oportunidade de falar com Aline com Wesley que são representantes da serasa oficiais né e que não estaria aqui na frente da da rede de vocês vocês sabe que nossa audiência muito alta né a gente explode aí 70 80 mil 100 mil visualizações no decorrer do da semana e vocês vão assistir a live vocês vão ver isso daí eles não estariam aqui agora é ganhando o tempo deles com a gente eles podem fazer outras coisas e tá aqui para passar para vocês o que a realidade da serasa né e isso é muito válido por isso é importante vocês saberem que o score ele é o comportamento do que é o CPF de vocês E aí 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 E